Não há nenhuma razão para que se o orçamento for chumbado, o caminho a seguir não seja exatamente o mesmo que foi há dois anos atrás. Não há nenhuma razão para isso, portanto, nem me parece que haja nenhuma razão, nenhuma possibilidade de não ser assim. Não estou a ver qual era o construcionismo que se ia se arranjar para que não fosse assim, não estou a ver. E essa que é a questão fundamental, não estou a ver que seja por aí, mas como lhe digo, o que está, a situação que temos hoje são forças poderosíssimas a cavalgar uma política para reforçar o seu poder económico. Forças poderosíssimas. E essas forças poderosíssimas estão a fazer tudo, estão a fazer tudo, a mexer todos os cordelinhos para garantir mais dessa peça da sua opção que é o orçamento. Não há nenhum elemento, não há nenhum cenário existente nem possível de conceber que perante o chume do orçamento, que o Sr. Presidente está convencido que não vai acontecer, e eu também estou convencido que não vai acontecer, não há nenhum elemento novo que faça com que a decisão faça uma situação dessas de diferente do que foi há dois anos. Isso é que não estou a ver. Não faço nenhuma exigência. Eu disse há pouco, as forças, as forças, as forças que querem mais esta peça em andamento são muito fortes. E estão a mexer os cordelinhos. Há isso agora, quem vai já não sei. O Sr. Presidente que deu um momento. É isso, são as forças, diria assim, são as forças que estão a contribuir para este momento em que estamos. É o momento dos empurrões, de falar alto, linhas vermelhas, cor-de-rosa, laranjas, azuis, das linhas todas, e depois, quando for o momento, o que determinará não é nem os empurrões, nem a greitaria, nem os peitos cheios, nem as linhas vermelhas ou azuis. O que determinará são os objetivos destas forças, dos grupos económicos que estão a procurar mais uma peça para cumprir os seus objetivos. Isto é que vai determinar no fim. E aí temos que ver quem é que se aguenta. Todos nós assistimos como eu assisti. Não fui só eu, penso eu. Penso eu. Mas nós assistimos àquela peito-feito, gritaria, Miguel Albuquerque, nunca, jamais, jamais, não é? E depois, o que é que aconteceu na Madana? E também conhecemos outras histórias do passado. Grandes gritarias, grandes peito-feitos, grandes proclamações, e depois arranja-se ali uma ou outra medida para justificar a viabilização desta ou daquela medida, ou neste caso, desta ou daquela orçamento, cá estaremos para ver.